Se a palavra lá é boa E os ouvidos não enxoa Me chama Lá os cultos tem um são Batismo e revelação Me chama Lá o profeta é verdadeiro Profetiza o tempo inteiro Me chama Lá o profeta é verdadeiro Eu vou em oração Eu quero é mais um são Vou ouvir Jesus falar Me chama Me convida Não esquece Onde o fogo me aquece É lá que eu quero estar Me chama Me convida Te espero Jesus Cristo é o que eu quero Não vá sem me chamar Se a doutrina é apertada E a mensagem é uma espada Me chama Se o surdo sai curado E o enfermo sai salado Me chama Me chama Se a mentira lá não entra Só a verdade lá frequenta Me chama Me chama Esse é o meu lugar É lá que eu quero estar Me chama Me chama Me chama Que eu desmarco o compromisso Deixo até o meu serviço Eu quero é me alegrar Me chama Que eu vou em oração Eu quero é mais um são Vou ouvir Jesus falar Me chama Me convida Não esquece Onde o fogo me aquece É lá que eu quero estar Me chama, me convida, te espero Jesus Cristo é o que eu quero Não vá sem me chamar Me chama, me convida, não esquece Onde o fogo me aquece É lá que eu quero estar Me chama, me convida, te espero Jesus Cristo é o que eu quero Não vá sem me chamar Onde o fogo me aquece Onde o fogo me aquece Onde o fogo me aquece Obrigado.